Aqui no nosso estado, realmente, esses 10 litros vão fazer muita diferença. Principalmente nesse momento que nós estamos passando, que é uma epidemia de dende batendo na nossa porta. Ela, aliás, ela já entrou. Hoje ela está fazendo praticamente vítimas diárias. Como plantonista de hospital que eu ainda sou, eu posso dizer para vocês que nós temos atendido muitas crianças em estado grave por causa da dengue e que necessitam de UTI. Então, o hospital está dando uma contribuição fantástica para o nosso estado todo.